Música Então, diretamente da Expo Agro 2016, aqui do Parque Engenheiro Geraldo Rocha, vamos falar de uma comida típica, baiana. Geralmente preparada pelas baianas de acarajé, mas hoje a gente vai falar com um baiano e ele faz um acarajé como ninguém. Vem comigo. Opa, chegamos na hora certa. E aí, meu irmão, beleza? Tudo ótimo, o que é que manda? A gente veio mostrar a sua culinária, assim, na verdade um baiano que faz acarajé, não é muito típico na região de Barreiras, um homem está preparando esse prato tão bacana que é um prato baiano. Me fale um pouquinho aí, como é que é isso? E essa sensação gostosa? E a receptividade das pessoas quando vê um homem? Eu sei que você já é conhecido, Raimundinho da Acarajé. Todo mundo sabe da sua peculiaridade, seu conhecimento, filho de baiana de acarajé. Como é que é isso, Raimundinho? Foi muito gostoso, né? Trabalhando. Nós também vamos invadindo uma área que é só as mulheres que faziam, né? A acarajé, o quitute, hoje é o patrimônio material do Brasil e nós vamos também, estamos fazendo parte, né? Faz o seguinte, ó, eu vou entrar aí e eu queria que você me mostrasse como é que bate a massa. Pode ser? Chega pra cá. Vamos junto, vamos lá, vamos conhecer aqui, pessoal. Vem cá. Então, Raimundinho, aí a gente está aqui... Me diga uma coisa, como é que é? Que massa é essa aí? Esse aqui é a massa do Acarajé, que é feita com feijão de corda, né? É sempre preparado com muito amor, com muito carinho. Aqui a massa é bem batida, tem bem temperada também, tem um segredo também, né? Mas tem tempero baiano aí, qual é esse tempero todo, velho? O tempero, o axé do baiano, né? O axé, a alegria, trabalhar com boa mercadoria. Isso que faz com que os clientes venham comer o nosso quitute. A gente sabe que o feijão está em alta, mas o feijão aqui é fradinho, né? É, feijão fradinho, tem o gurutuba também. Aí a gente faz o jogo de cintura, como o bom baiano faz, né? O precinho, claro, que sobe um pouquinho, mas fica bem acessível pra todo mundo poder comer o bom acarajé. Qual é o segredo pra bater essa massa, meu irmão? Como é que é que bate essa massa aí? Como falei, é o carinho, é a força. E o jeito? É o axé, e o jeito do baiano. Uma vez que você pega essa massa, depois de batida, aí você vai fazendo como? Como é que faz pra montar, fazer o bolinho, é na colher? Como é que é? Aqui a gente, sempre batido o bolinho, a massa. E aqui a gente faz, vai modelar ele, depois de temperado. A gente modela todo o bolinho. Porque a massa, você tá vendo que não tá no ponto certo ainda, entendeu? Ela tem que ficar o quê? Mais durinha? Aqui pra poder, ela fica mais fofinha, a gente bota o tempero, o sal, os condimentos a mais, entendeu? Aí a gente vai batendo mais, ela vai subir mais, ela vai ficar mais fofinha. Mas monte aí que eu quero ver. Pra poder ficar bem crocante, né, a massa, né? Ah, eu tenho certeza que vai ficar ótima. Com certeza. Me diga uma coisa, qual o tempero que vai aí, Ramundinho? Não, o sal. O sal, o sal, a cebolinha. E tem o segredo, né? Ah, você não vai contar, lógico. Ó, galera, você que tá em casa, a baiana não conta segredo não, viu? E esse daqui é terrível. Muito obrigado aí a vocês, pessoal da TV Câmara aí, valeu. E desde já, convido a todos pra vir aqui no tabuleiro do Raimundinho. Pra poder comer um bom carajé. Me diga uma coisa, e esse dendê aí? Ah, assim, tem um segredo também, né? Porque o dendê, ele tem que ser um dendê novo, não é isso? Claro, a gente, graças a Deus, a gente trabalha com mercadoria boa, com a melhor marca de azeite que tem, entendeu? E aí, o seguimento é um bom trabalho, né? Se o dendê não for um dendê novo, a carajé muda o gosto? Ah, muda o gosto, pelo cheiro também, pelo aspecto, pela cor também muda. A cebola tem que estar no tabuleiro por quê? Ah, a cebola no dendê ali tem um... A finalidade dela ali é o quê? Ela dá cheiro, dá gosto e também conserva o azeite pra não queimar bastante, não queimar muito. Mas agora eu quero conhecer os pratos. Você vai fazer o seguinte, a gente sabe que é a carajé, eu queria que você pegasse uma carajé e cortasse pra gente, e fosse apresentando, na verdade, quais são os ingredientes que são colocados... Eu tinha um aqui agora pra poder servir pra vocês. Pronto, vou sair daqui comendo uma carajé. A carajé é do Raimundinho. Pronto. Tudo certo. Aqui você vai retirando aí com calma, né Raimundinho? Claro. E aqui a gente sempre dá uma olhadinha. Muito quente. Passou um pouco do ponto por causa da... aqui na entrevista, né? Aí sempre dá uma olhadinha, dá uma furadinha igual um bolo, né? Pra ver se tá no ponto certo. Aí viram, tá no ponto certo. Ou seja, se sair a massa na faca, não tá boa. É, se sair a massa na colher, é porque não tá boa ainda. Se sair limpinha, é porque tá no ponto de comer. Tá no ponto de comer. Pronto. Então bora preparar, vamos preparar. Vamos preparar, vamos preparar. Ó, é o seguinte, você que tá em casa vai saber agora como é que se prepara, quer dizer, como se prepara ou não, como se recheia, um excelente carajé. Raimundinho tá aqui, vai mostrar pra gente, né, meu irmão? Exato, exato. Aqui nós servimos no modo tradicional, que é servido no papel, né? E também servindo no prato, vem todo bonitinho. Vou servir no prato aqui pra vocês verem. Tá bom. É melhor. Beleza. O corte é universal. Exato, jogo da velha. É o jogo da velha, todo mundo conhece, né? Não tá, todo mundo conhece. E aqui é o vatapá? Serviu com vatapá, que é feito com farinha de pão, tempero normal, camarão. Vai no cantinho ali do prato. Exato, bem montadinho. Aí tem o caruru também, que é feito com quiabo, castanha, amendoim também, tempero normal, camarão. Sempre do mesmo jeito, né? Uma saladinha de tomate, bem saborosa também, bem temperadinha. Tomate fresco. Exato, exato. E o camarão, né, o camarão defumado, que todo mundo chama de camarão seco, que é o que complementa aqui o acaragênio, embeleza mais o acaragênio. E o tempero que leva nesse camarão, é o mesmo? Ou tem muito segredo pra ser mostrado? Como ele é já assim, já pré-cozido, aí a gente faz o quê? A gente ferventa, a gente lava, ferventa e refoca com azeite, né? E sai essa maravilha, graças a Deus. O segredo você não vai contar, lógico, que você não é bobo. Ah, não pode. O pulo do gato não se ensina. Aonde? Eu quero é prova. De forma alguma. Então, aí a quantidade é essa mesmo, ela é padrão pra todos os pratos. Exato, exato. Raimundinho, obrigado, viu? Assim, é muito bacana ter você aqui nessa cidade maravilhosa, que te recebeu de braços abertos, a gente sabe que você é da capital, é de Salvador, do mesmo lugar onde eu vim também, mas sou barreirense com muito orgulho. E você que tá em casa, passe aqui e venha realmente se deliciar com a carajé do Raimundinho. Eu tenho certeza que esse aqui é meu, vem buscar o seu. E você que tá em casa, passe aqui e venha realmente se deliciar com a carajé do Raimundinho.